Os vereadores Zé Otávio e Jonas Galdério usaram as redes sociais para cobrar da Prefeitura a conclusão dos serviços de recuperação na rua José Olário Filho. A operação Tapa Buraco na Via, localizada no bairro Santa Cruz, começou no dia 4 de março. Passado mais de um mês, a recuperação não foi concluída. Conforme moradores ouvidos pela reportagem da TV Chapada, a equipe de manutenção da Prefeitura iniciou o trabalho, mas fez apenas metade da rua. Os trabalhadores afirmaram que não foi possível concluir a manutenção por falta de insumos. Vamos aqui atender a reivindicação da população que está exigindo, e com razão, uma operação urgente de Tapa Buraco aqui, né vereador Zé? Justamente, vereador Jonas Galdério, a gente está aqui fazendo essa cobrança verbal para o secretário Luizão e o prefeito Osmar, para que seja feito também o Tapa Buraco nessa rua, uma vez que a rua já está quase intransitável. Os carros são obrigados a fazer zig-zag para não cair nos buracos. Moradores relatam já ter sofrido prejuízos ao não conseguir desviar, precisando fazer reparos na suspensão dos veículos. A rua José Olário Filho fica nas proximidades da piscina pública. A rua aqui, nossa, faz dia que está ruim. Nem criança não podia brincar perto da rua, por causa do carro passado, jogava água suja, água de meio, que estava aí parado já. Por conta dos buracos? Isso, dentro dos buracos aí. Podia ter uma água fedida, que estava juntando o pene longo, né? Tudo isso acontece, né? Fica difícil para quem está de carro, né? Quem está a pé, você desvia. Quem está de carro, você tem que ver em qual buraco você vai desviar, né? Porque os buracos estão fundos, eles não estão rasinhos, né? Então, já é mais complicado mesmo. A Prefeitura de Chapada dos Guimarães foi procurada para falar sobre a situação da rua através da Secretaria Municipal de Obras, mas não se posicionou sobre o assunto. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.